A nova fase do Repórter Difusora. O programa apresentado por Robson Júnior, Ricardo Baty e Dalciana Castro existe há seis anos e vai ao ar pela Rádio Difusora FM das sete às oito da manhã em cadeia com a Rádio Difusora AM. Nesta sexta-feira, um ouvinte foi convidado a participar da bancada do programa opinando diretamente sobre as problemáticas apresentadas no programa e expondo seu ponto de vista. Estou muito contente de poder exatamente estar fazendo esse contato direto com esses ouvintes aqui no estúdio da Difusora FM. O Repórter Difusora é feito para quem gosta de comunicação e acompanha a gente através das rádios Difusora FM e AM. Muito bom, fantástico e já está valendo a promoção, pode participar com a gente. A seleção do ORD, como carinhosamente eles se autodenominam, foi feita pela internet. A justificativa mais criativa do porquê de participar do Repórter Difusora era o critério para a escolha. ORD significa ouvinte do Repórter Difusora. E o primeiro escolhido foi o Endel Linhares. Eu acho super importante estar divulgando as necessidades da ilha. O novo momento do programa foi comemorado com um café da manhã organizado por um outro ORD bastante ativo e participante, o tio Remy. A ideia do Robson convocar um ORD todas as semanas é muito bom porque todos os ORDs eles ligam para reclamar do que está errado. Então nós queremos ver a coisa andar, andar certo, entendeu?